O PicPay, sem dúvidas, é o queridinho da maioria dos brasileiros. Talvez você não saiba, mas a plataforma PicPay tem mais de 70 milhões de usuários cadastrados e por mês mais de 30 milhões de usuários ativos. Pessoas que acessam a plataforma, pessoas que fazem ali alguma transação, deixa saldo na conta. Sem dúvidas o PicPay dominou aí essa área das contas de pagamento, mas hoje em dia o PicPay não se restringe mais a uma conta, a uma simples conta de pagamento. Talvez você não saiba também, mas o PicPay já virou banco. Banco cadastrado no site do Banco Central e tudo mais. PicPay bem. No vídeo de hoje a gente vai falar se é confiável deixar grana no PicPay, já que tem tantos usuários e muitas pessoas me perguntam sobre a conta remunerada do PicPay que hoje está pagando 102% do TDI. Será que é seguro? Será que vale a pena? Será que eu posso perder minha grana a qualquer momento? Vamos entender um pouco da história do PicPay. Se você está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Danilo Silva. Não deixa de se inscrever no canal para você sempre acompanhar aqui os conteúdos. Nesse canal, uma ideia é falar de finanças e investimentos para que você invista de forma inteligente e, claro, ganhe dinheiro, beleza? Uma coisa está conectada com a outra. Então, como eu disse, bora falar sobre PicPay aí, uma das plataformas mais famosas, contas de pagamento, de contas remuneradas. Vem comigo. Bom, o PicPay já existe já há alguns anos e eu não coloquei no meu roteiro quando que foi criado o PicPay. Bora pesquisar? Abre de fazer uma pesquisa aqui super rápido, o PicPay foi criado em 2013. Desde 2013 o PicPay vem crescendo aos poucos aí a sua base de clientes e tem caído no gosto do brasileiro, não é mesmo? Se você chegou nesse vídeo, é porque você usa o PicPay ou você quer usar ou porque você já ouviu dizer sobre o PicPay, ouviu alguém falando sobre o PicPay. Agora, o que talvez você não saiba sobre o PicPay é que ele faz parte do mesmo dono ali da galera da JBS, da Freeboy. Eles têm uma... a família Batista, né? Wesley Batista, tem outro irmão lá, Batista, que não lembro o nome agora. Eles têm uma empresa que chama JEF Investimentos. E essa empresa, essa hold de investimentos, ela tem diversas empresas por baixo, inclusive JBS, Freeboy, PicPay e diversas outras empresas e o banco original. E por que eu estou falando do banco original? Porque o PicPay, ele, além de ter se tornado um banco mais recentemente, no meio do ano passado, em 2022, o PicPay, ele atua como correspondente bancário do banco original, né? Então, por exemplo, quando você faz um pagamento de um boleto, o PicPay, ele pega aquelas suas informações e conecta junto ao banco original e o pagamento, ele é liquidado, processado pelo banco original. De fato, eu não sei se agora continua esse processo, porque até um tempo atrás, até alguns meses atrás, o PicPay não era banco. Então, ele não tinha conexão com os mesmos sistemas ali de liquidação de pagamento. Mas, ele fazia essa transação através do banco original. Então, o PicPay, na realidade, ele sempre se apresentou como um correspondente bancário, né? O que é um correspondente bancário? É aquele cara que está ali representando os bancos. No caso do PicPay, ele representava, além do banco original, ele representava também outros bancos. Mas, os bancos que ele representava, ó, banco original, crédito novo e Mova Sociedade de Empréstimo entre Pessoas SA. Então, essas três instituições tendo como principal o banco original. Mas, eu estava lendo aqui a demonstração de resultado, e é muito bacana, vou até colocar no monitor aqui para você, ó. Essa daqui é a demonstração de resultado do PicPay. É muito legal, eles contam toda a história, mostra todo o resultado da companhia, bem transparente. Eu estava lendo aqui, e em 2022, eles se tornaram banco. Aí, eu falei, poxa, bora ver direto no site do Banco Central. E, realmente, está aqui, ó. Está PicPay Bank Banco Múltiplo, né? Eles se tornaram banco, tem o CNPJ, tem o endereço deles aqui. Então, hoje, eles são banco múltiplo. PicPay já é um banco múltiplo, certo? Portanto, sendo o PicPay um banco múltiplo, ele, automaticamente, tem que ser vinculado ao FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito, é para poder dar ali aquela garantia de até 250 mil para os investidores. Será que o PicPay é vinculado? Também entrei no site do FGC, ó. Então, estou aqui no site do FGC, procurei aqui, ó, Instituições Participantes, coloquei o P, e aparece aqui, ó. PicPay Bank Banco Múltiplo, né? Então, o PicPay é vinculado ao FGC. Então, aqui, nós já temos algumas... Podemos já tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, quando você deixa, para você hoje deixar o seu saldo remunerado no PicPay, e hoje remunera em 102% do CDI, você precisa ativar a função CDB. Embora o saldo esteja lá, não esteja aplicado no CDB, entre aspas. Por que, entre aspas? Porque o sistema, ele aplica automaticamente. Você não fez a aplicação, mas o próprio sistema, ele aplica no CDB, Certificado de Depósito Bancário. E por mais que você tenha o saldo parado lá na conta do PicPay, ele está aplicado nesse CDB, e aí esse CDB conta com a garantia do FGC de até 250 mil reais. Só que a história do PicPay não é uma história bela e bonita, um céu de brigadeiro, né? Em 2022, o PicPay, né, ele registrou aí um prejuízo de 697 milhões de reais. Só que esse prejuízo, ele vem caindo, tá? Em 2021, o prejuízo era de 1 bilhão, 1.2 bilhão, para ser mais exato, né? Então, de 2021 para 2022, teve uma queda de quase 40% aí nesse prejuízo, mas continua no prejuízo, tá? Como eu falei, 30 milhões de usuários ativos, tá? E tem mais de 70 milhões de usuários cadastrados. Uma outra informação que eu, enquanto eu estava montando o roteiro desse vídeo, eu consegui capturar aqui nas minhas pesquisas, é que em 2022, a movimentação, né? O valor, o volume transacionado pago pelo aplicativo do PicPay, pessoas que vão lá e pagam boleto através do cartão de crédito, né? O volume transacionado pelo aplicativo chegou em 199 bilhões de reais. É muita grana que está circulando ali através do PicPay. E aí, por ter tanta grana circulando ali através do PicPay, é claro que não pode ser uma coisa assim, né? Feito atrás, na garagem de casa, né? Tem que ter uma certa segurança sistêmica e tudo mais. Só que a gente não pode colocar a mão no fogo por tudo, né? Então, o que eu recomendo sempre para os meus alunos, para as pessoas que me seguem é, olha, coloca sempre ali o valor limite do FGC, né? O limite do FGC. E não tenha muita exposição na sua vida financeira nessas instituições de pagamento, né? Porque sempre rola vazamento de dado, alguma coisa do tipo. Mas, aparentemente, numa análise bem bruta, é seguro. Aparentemente, é seguro. Agora, já que o PicPay representa o banco original e muitos dos produtos que o PicPay oferece vêm do banco original, eu acho que não é nada mais justo do que a gente olhar o banco original, né? Então, bora dar uma olhadinha aqui no banco data para ver as informações do banco original. Então, estamos aqui no banco data para olhar os dados, as informações do banco original, tá? Então, primeira coisa, né? Lucro, né? Sempre que eu falo, né? Lucro, basileia e imobilização. Então, cara, banco original sempre dando prejuízo. E é prejuízo assim, 1.7 bilhão, 1.1 bilhão, 481 milhões, 11 milhões de prejuízo, né? Nos últimos quatro anos, um mega de um prejuízo, né? Quando a gente olha o índice de basileia, a gente vê que o índice de basileia é de 13.4, sendo que no mínimo é de 11% aqui no Brasil. Então, pô, é um basileia acima do mínimo, mas próximo, né? Próximo do mínimo. Tanto que tá aqui no amarelo, né? E o índice de imobilização, normalmente, esses bancos digitais, esses fintechs, eles têm mesmo um índice de imobilização baixo, porque basicamente o índice de imobilização é o quê? Patrimônio do banco, quantos porcentos está em ativos imobilizados. Não tem muita agência, não tem muitos escritórios, então, automaticamente, vai ter um índice de imobilização baixo, né? Vamos ver, vamos entender a carteira de crédito, né? Bom, a carteira de crédito do banco original, ela é formada aí majoritariamente por pessoa física, já foi pessoa jurídica, mas teve uma mudança aqui em 2021, né? Então, pessoa física domina 54% ali, mais do que a metade da carteira de crédito é por pessoa física, só que a gente vê um clínico, né? Inclinando aqui, né? A carteira de crédito para pessoa jurídica. Se a gente for olhar por nível de risco, né? É uma carteira aí que ela é formada majoritariamente por ativos classe A, né? Então, uma boa carteira, né? Analisando assim, friamente, só que a gente não pode... Isso aqui é uma análise que as pessoas, que os bancos fazem mesmo, né? Que as próprias agências de participação de risco faz. A carteira de crédito por modalidade, né? O que que faz mais, né? Poxa, faz mais aqui cartão de crédito, cartão de crédito tem bastante, faz muito empréstimo pessoal, né? Sem consignação de folha, então, empréstimo pessoal e cartão de crédito é meio que manda ali na carteira de crédito do banco original. Dois tipos de empréstimos que são os mais arriscados, digamos, né? São considerados aí os mais arriscados dessa modalidade. Então, o PicPay, ele atua em nome do banco original, tá certo? Não só do banco original, mas como outras instituições. Mas o banco original, ele é maior dentro da instituição que o PicPay atua. Com essa mudança recente em o PicPay se transformando em banco, foi até o banco... Ele pegou o banco original e mudou de nome, né? Ele tinha ali uma parte do banco original. Então, se você entrar no FGC e clicar no PicPay, abre o site do banco original, né? Então, eu estava lendo aqui o fato relevante e pelo que eles falaram, era um braço do banco original que se transformou no PicPay Bank, tá certo? Bom, Danilo, em resumo, sem enrolar muito, né? Sem chegar aí, chegando nos finalmentes rápido, né? E aí, vale ou não vale a pena? É ou não é seguro investir no PicPay? Cara, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Conceito básico de diversificação deixa sempre o limite do FGC, tá certo? E eu acho que principalmente agora, no momento econômico, tanto interno quanto externo, meio conturbado, várias instituições lá fora, né? Decretando falência. Eu acho que é muito importante você também ter um pezinho aí em bancos grandes. Itaú, Bradesco, Santander, eu acho que é importante porque esses bancos, eles são mais protegidos, digamos, né? Caso ocorra um problema com eles, né? Qual que é? A gente falou todas essas informações aqui do PicPay, né? 70 milhões de usuários, quase 200 bi de valor circulado. Mas se um PicPay da vida, por exemplo, decretar falência, eu não acredito, eu não acredito, opinião minha, que o governo iria fazer uma intervenção ali e ajudar o PicPay. Não acredito agora, diferente de um Bradesco e de Itaú, tá certo? Então, PicPay, aparentemente uma ótima instituição, é vinculada ao FGC, se tornou banco recentemente, então é um banco, emite CDB mesmo e tudo mais, e oferece diversos produtos aí para os clientes, desde Pix parcelado, pagamento da fatura com cartão de crédito, enfim, tem muitas funcionalidades ali para o PicPay, para o cliente, né? Que o PicPay oferece, então, de 0 a 10, eu daria uma nota 8 aí para o PicPay. Qual que é a tua missão aqui no vídeo? Cara, deixa aqui nos comentários se você usa o PicPay, se você não usa, se você gosta, se você não gosta, qual que é a sua opinião sobre o PicPay, combinado? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, olha, se você quiser trocar uma ideia comigo, vou colocar aqui, ó, meu Instagram, esse aqui, ó, esse aqui é o meu Instagram, acessa o meu Instagram lá, manda um direct, vamos trocar uma ideia, tá bom? Qualquer dúvida, um, tô lá disponível. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.